Por volta das 21 horas e 40 minutos, a nossa equipe foi acionada via Copom para atender uma chamada de um provável furto em andamento na rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa, um estabelecimento comercial parejista. No local nós nos deparamos com populares cercando o quarteirão. Segundo eles, uma pessoa teria tentado adentrar esse estabelecimento através do telhado, teria sido visualizado pelo proprietário e por esses populares, pessoas residentes próximos do local, e teria se evadido em fuga, adentrando uma residência ao lado. Nós então conversamos com o proprietário dessa residência, ele franqueou a entrada da equipe para que a gente pudesse fazer buscas no local na finalidade de localizar esse autor. Nós adentramos, após um período de buscas, nós, ao subirmos em um muro para verificar o telhado, percebemos a movimentação e localizamos esse autor deitado no telhado, tentando se esconder com os galhos da copa de uma árvore que havia no fundo dessa residência. Nós demos voz de abordagem ao mesmo, ele então desceu do telhado e foi imediatamente detido, contido, algemado, para que não lograsse êxito em fugir novamente. E após questionado, ele foi identificado pela equipe, trata-se de uma pessoa já conhecida no meio policial, um masculino de 41 anos, com diversas passagens pela polícia, principalmente furto. E após questioná-lo, ele informou que teria subido no telhado para efetuar o furto de fiação. E disse para a equipe que teria ido até lá com um outro masculino, no qual ele não soube ou ele não quis identificar, e que esse masculino tinha conseguido lograr êxito em fugir. Porém, eles haviam retirado uma certa metragem de fiação e teriam jogado parte dessa fiação em um terreno vazio que fica ao lado desse estabelecimento comercial. Nós fizemos a busca, localizamos essa fiação já enrolada, pronta para ser levada embora, e percebemos que em cima do telhado do comércio também havia uma sacola, um saco grande, provavelmente com material também proveniente de furto. A própria vítima aí do... O proprietário desse estabelecimento subiu no local, até para verificar se havia danos nas telhas. E após verificar essa sacola, percebeu que havia mais métodos de fiação, todas prevenientes desse estabelecimento. No total foram apreendidos cerca de 100 a 150 metros de fio, se não mais. E o proprietário constatou também danos na antena parabólica, onde o autor teria tentado tirar o miolo ali da antena, também para a finalidade de furto. O proprietário informou para a equipe que não é a primeira vez que esse mesmo autor comparece naquele estabelecimento. Ele já havia logrado o êxito em realizar furtos nesse local em duas ou três outras oportunidades. Teria sido filmado por câmeras de segurança do estabelecimento, com imagens nítidas, que comprovam que realmente trata-se da mesma pessoa. Esse autor, que como dito, já tem diversas passagens na polícia, é reincidente em furto de fio. Na cidade de Rolândia, cidade de Arapongas, ali onde ele reside. Então já é um masculino acostumado a esse tipo de delito. Foi trazido até a 17ª SDP, onde lavramos o boletim de ocorrência pelo furto qualificado, o dano, e também pela violação de domicílio, por ter entrado na residência de uma outra pessoa na finalidade de dar fuga. Foi apresentada a autoridade competente e deverá responder pelos crimes. 38!